Estamos de volta com o programa da comunidade, você que está aí do outro lado, é que o Ivan está aqui. O dedinho do Ivan vazou, o dedinho do Shrek. Fecha aí, fica aí. 12 horas e 33, eu estou aqui. 12h33, a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Salvo, que está organizando aí 100 anos do samba e vai fazer um encontro de samba com Bossa Nova. Daqui a pouco a gente vai entrar em contato também com o pessoal do WhatsApp para dizer o resultado da promoção. E tem os ingressos também do Facebook. E não vai ter o Lê Santana, já está aqui aquecido aqui no nosso programa. E também vai ter muitas outras atrações lá, às 9 horas da noite, na quadra da Aparecida, amanhã. Eu estou até com uma colinha aqui, olha. Zé Mário e todo mundo, Lucinho do samba, ou seja, vai ter muita coisa legal ainda. Então você que está aí do outro lado, você que está aí do outro lado, vai ficar esperto e vai participar dessa promoção com a gente aí. 12 horas e 34 minutos. Olha só, gente, a gente vai trazer informações agora de polícia, solta essa sirene. O Fred Rocha vai trazer detalhes para a gente sobre um trio que foi preso. Vamos lá, vamos acompanhar. Foi cedinho lá, acompanhou isso. Já veio do Parque dos Milhares e vai trazer detalhes para a gente nessa roda policial, na rodada policial de agora. Solta para mim aqui. A polícia apresentou agora pela manhã aqui no 11º Distrito Integrado de Polícia, três pessoas, suspeitos de envolvimento em um tipo de crime, que eles usam equipamento conhecido como Chapolin, que copia o sinal dos alarmes dos veículos. O trio foi apresentado agora. Quem vai conversar conosco é a delegada Joyce Coelho, que é titular aqui do 11º Distrito Integrado de Polícia. Delegada, como foi que vocês conseguiram chegar até esses três suspeitos? Após sermos acionados pela segurança do supermercado Ataque, na Cosmo Ferreira, a equipe diligenciou até o local. Chegou lá e encontrou três elementos no estacionamento com dois dispositivos popularmente conhecidos como Chapolin, que bloqueiam os alarmes. A partir de então, diligenciamos e localizamos o carro que o trio usava e nesse carro foi encontrada uma mochila com vários pertences. Após localizarmos a proprietária da mochila, ela nos relatou que às 13 horas do dia de ontem havia deixado o seu carro estacionado próximo ao Estúdio 5. Quando retornou, a sua mochila não estava mais lá, contendo equipamento de mídia, data show, um notebook. Então, todos os equipamentos pessoais e documentos pessoais dela foram levados. E praticamente, em decorrência disso, nós conseguimos localizar a vítima e fazer o flagrante. Pelo menos quanto tempo eles atuavam? No supermercado, em específico, é aproximadamente um mês. Ele já tem três imagens dele. O Rodrigo, que eu não sei ao certo se ele está todo esse tempo junto. Isso é uma questão que está sendo apurada em inquérito policial, apartado também, até para localizar novas vítimas. Porque o Rodrigo está em liberdade apenas duas semanas. Ele estava no regime semiaberto e foi solto há duas semanas. No caso, está no regime semiaberto há duas semanas? Exatamente, exatamente. E, delegado, muito obrigado pelas suas informações. Os três suspeitos são o Eder Dias, de 35 anos, o Rodrigo Lima, de 30 anos, que inclusive estava no semiaberto. Ele responde pelo crime de associação para o tráfico e, segundo a polícia, faz parte de uma facção criminosa bastante conhecida aqui na capital. E também o Kevli Luiz Henrique. Os três daqui a pouco serão encaminhados para o centro de detenção provisória masculino, que fica na BR-174. E vão responder por furto qualificado. Fred Rocha parou agora. Obrigada, Fred Rocha. A gente vai logo direto para a informação de um eletrocutado. O homem foi eletrocutado, estava sem equipamento de proteção e acabou morrendo. Quem traz os detalhes para a gente também aqui na tela do programa é o Bruno Fonseca. Bruno? O rapaz trabalhava na construção desta residência aqui no Alvorada 2, na Rua H com a Rua 12, na zona centro-oeste da capital. Foi por volta das três da tarde que, ao colocar a escada de alumínio para subir no telhado, ele acabou entrando em contato com a afiação de alta tensão, 13 mil volts. A vítima era conhecida como Anderson Gomes Nunes, de 24 anos. Ele teve uma parada cardiopulmonar. A equipe do Corpo de Bombeiros fez uma massagem cardíaca e ventilação respiratória, mas ele acabou morrendo. Ele era parente da proprietária do local e ninguém quis gravar entrevista para falar sobre o caso. A polícia vai fazer uma averiguação para saber o que realmente aconteceu. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. A gente traz mais informações. Um trio foi preso hoje de manhã assaltando um posto de gasolina. Quem vai trazer os destaques aqui na tela do programa para a gente é o Fred. Na tela. A polícia divulgou a imagem de um assalto que aconteceu na loja de conveniência deste posto de combustíveis que fica aqui na avenida Cosme Ferreira, no Coroado, na zona leste da capital. Na imagem você observa o suspeito Edivan Figueiredo, conhecido como Vanzimo. Observe que ele rende o gerente da loja de conveniência e recolhe vários pertences. Foi por meio desta imagem que a polícia conseguiu identificá-lo e apresentou ele hoje pela manhã no 11º Distrito Integrado de Polícia. Segundo as investigações, além de Vanzimo, outros suspeitos também participavam de assaltos cometidos aqui na capital. Ao todo, eram quatro. Agora, três estão presos. Além de Edivan, Márcio Pessoa já tinha sido preso e também Tayron Raimundo Lopes. O único foragido que está com o mandado de prisão expedido é Bruno de Andrade. Ele ainda não foi localizado pela polícia. Hoje pela manhã, a delegada responsável pelo caso falou sobre os suspeitos, sobre os assaltos que eles cometeram em outros estabelecimentos e também a participação deles nos crimes. Essa quadrilha, inclusive, assaltou o supermercado DB meses atrás. Então, tem outros integrantes. Nesse roubo específico, no coroado, nesses três assaltos que estamos investigando, foram quatro elementos, já todos identificados e qualificados. Segundo a polícia, outros suspeitos podem estar envolvidos em outros crimes cometidos também aqui na capital. O que se sabe até o momento é que pelo menos sete estabelecimentos comerciais foram assaltados. Daqui a pouco, o Edvan, que foi apresentado pela manhã, vai ser levado para o centro de detenção provisória masculino na BR-174. Fred Rocha para o Agora. Aí o pessoal acha que a polícia não vai pegar, né? Ainda é inocente, achando que a polícia não vai pegar. Não tem jeito, não adianta se esconder. A polícia acha, a polícia encontra. São 12 horas e 40 minutos. Vamos mudar o ritmo do programa um pouquinho, né? Vamos falar de coisa boa. O pessoal que ligou hoje durante todo o programa para garantir o almoço do domingo na Peixaria do Almirante, tem agora premiado no ar. E a ligação vem lá do zumbi. Quando eu disser alô, você vai dizer Peixaria do Almirante. Atenção. Alô. Peixaria do Almirante! Quem está falando? Luana. Luana, parabéns, Luana. Quem está aí em casa contigo? Está esse tio, a vovó, a irmã, o filho e o sobrinho. Olha, o vale-almoço é para duas pessoas, viu? Aí a diferença, vocês acertam lá. Pode levar a família toda. O preço lá é muito gostoso. Além de bom, é gostoso como peixe. Então, leva todo mundo à família, mas dois almoços pode deixar que o programa da comunidade paga, tá bom? Tá bom! Fala com a produção. Olha, eu vou falar para a Luana, que eu vou falar para todo mundo que está acompanhando o programa desde o início, viu? Come lá na Peixaria do Almirante no sábado e depois vai ouvir Bossa Nova. Porque, gente, Bossa Nova é o que há, é o Muncher Heavy. Tudo bom, Sálvio? Tudo bem, Márcia. Obrigado pelo espaço. Como é que vai ser esse super show lá? Um grande encontro, um grande encontro. Uma festa de confraternização para sambistas. Nós vamos presentear com uma homenagem, no centenário do samba, o encontro com a Bossa Nova. Eu quero perguntar do Lê Santana, que o Lê já é sambista, ele é lá da Mangueira, é compositor. Você já tinha feito essa mistura, cantar samba aí no ritmo de Bossa Nova? Já tinha feito isso? O que mais faço? Ah, que show! Então tá bom! Fazer um bebê em Bossa Nova, samba, um pouquinho de tudo. Tá em casa, então, né, Lê? Exato. Eu adorei, adorei isso. Acho que foi uma boa iniciativa, assim, que merece muitos aplausos, viu, Sálvio? Não é normal, não é normal se fazer, se juntar os dois gêneros numa quadra de uma escola de samba. Chega a ser tão desafio. Mas você vê a qualidade dos meninos. Então, juntando aos demais, que são as pessoas que vão representar o samba, no caso, o Lucinho, com o grupo do Zé Mário, e mais o grupo Vozes da Mocidade, que são composidores da Aparecida. Eu acho que eles vão ter uma noitada muito boa. Faz de novo aí o convite pra amanhã. Faz aí, Sálvio, o convite aqui na Câmara do Zalinho. Amanhã, a partir de 21 horas, na quadra da Mocidade Independente de Aparecida, nós teremos, no Centenário do Samba, um encontro com a Bossa Nova, com a participação de Lucinho do Samba, junto com o Zé Mário e todo mundo, Vozes da Mocidade e Lê Santana, diretamente da Mangueira, se juntando aos compositores da Aparecida, acompanhado pela banda de Cocó Rodrigues. Cocó Rodrigues, vai estar todo mundo lá. Falou direitinho, que eu tô com a lista ali, viu? Vem aqui, vambora passar pra cá. Eu queria que o Lê, por favor, apresentasse o pessoal da banda aqui e Lê, porque o pessoal tá aqui desde o início, tocando muito. Teclado, tiozinho Solano. Solano! E violão, Moisés. Moisés, toca um pouquinho melhor do que eu, viu Moisés? Tu também toca um pouquinho melhor do que eu. Com o Lê Santana e o Sábio, que a gente vai ficar dançando bem aqui no canto, viu? Fica aqui por enquanto. É nesse ritmo que a gente termina, né? Vai tocando aí, Bossa Nova. A gente vai terminando o programa de hoje. Um grande beijo pra todo mundo que tá acompanhando a gente ao vivo pela TV em tempo, e pra gente que tá acompanhando também no Facebook. Fica ligado que a gente vai continuar na internet também. Facebook, beijos, beijos. O programa da Comunidade, segunda-feira, tem mais. Lê, é contigo! Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isso provoca imensa dor São privilegiados, tem ouvido igual a você Eu posso apenas o que Deus me dê Se você insiste em classificar Meu comportamento de antimusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Isso é bosta nova Isso é muito natural Porque você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você A minha oniflex Revelou-se sua inova e gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior Que você pode encontrar vivo Você com sua música Esqueceu o principal E no peito do desafinado No fundo do peito bate calado No peito do desafinado Também bate um coração Gente, é muito bom ouvir isso aqui o tempo todo e toda hora E é... Eu não vou dizer um pouquinho porque tu cantou o programa todo, né, Lê? É exatamente isso que você vai encontrar lá Com mais... Porque ainda tem as outras bandas também, né? Um presente de Natal, né? É o superpresentão mesmo, gente! Uma festa de compartilhação Eu convido a todos O pessoal do Facebook Amanhã, a partir das 21 horas Na quadra da Bocidade Independente de Aparecida Tá todo mundo convidado Todo mundo convidado A turma do Samba e a turma da Bossa Nova Muito show! E o Lê vai estar lá cantando muito, né, Lê Santana? Eu adorei isso aqui Eu adorei receber vocês Muito obrigada, viu? Os meninos O William, Moisés Todo mundo toca muito bem Eu toco um pouquinho melhor Mas vocês deram um show Isso é que importa, entendeu? Isso é que importa Eu também canto um pouquinho melhor Só não danço Dançar ou não danço Mas cantar assim, ó Canto, tocar Mentira Não faço nada disso Obrigada, Lê Obrigado a vocês Não se esqueçam de ir lá na Peixaria do Amirante, viu, Salve? Acabou aqui o Facebook Vai lá pra Peixaria do Amirante Eu não vou deixar aqui Ô, meu filho Procura o Sidney Porque é uma delícia Vamos cantar mais uma pro pessoal do Facebook Que tá acompanhando a gente E eu vou me despedindo Um grande beijo Segunda-feira tem mais Dorme não no ponto Mais Lê Santana Pra vocês do Facebook Tchau, pessoal Saúde boa Não foi à toa Que você Mudou daqui pra melhorar Mas pode entrar A casa é sua E não repare A casa humilde Que você levou por um só Pode sentar Fique à vontade Te deu saudade De um amor Infelizmente Infelizmente já não há Pode falar Pode sofrer Pode chorar Porque agora você não me ama E eu conheço essa banha E não vou me curvar mais Pode tentar Pode me olhar Pode odiar E pode até sair batendo a porta Que nem já é morta Do lado de cá Tchau, 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 tchau Como é que vai? Saúde boa Não foi à toa Que você mudou Daqui pra melhorar Mas pode entrar A casa é sua E não repare A casa linda que você provou Vamos falar, pode sentar Porque a verdade Te deu saudade De um amor Que felizmente já não há Pode falar, pode sofrer Pode chorar Porque agora você não me engana Eu conheço essa manhã E nunca mais Pode tentar Pode me olhar, pode odiar E pode até sair Bater na porta E deixar a marca do lado